Saudações ninjas da gestão! Esta é mais uma aula do professor Marcão, até rimou! Sistema de gestão da qualidade com base nos requisitos da ISO 9001 2015, capítulo 5. Vamos lá! E atenção para aqueles que querem fazer melhor, que querem fazer diferente, que querem resultados realmente eficazes a partir de sua liderança, fiquem conosco para desmistificar, para derrubar aqueles que não entendem como as coisas acontecem dentro da empresa e vivem espalhando por aí frases de efeito ou de autoajuda. Pessoal, liderança é muito mais do que isso. E nós veremos aqui o jeito que a ISO 9001 apregoa para que a gente tenha resultados eficazes. Vocês devem estar estranhando a minha abordagem inicial, mas é o mesmo professor ainda, não é outra pessoa. A gente tem que inovar, né pessoal? Então hoje eu fiz uma abertura um pouquinho mais motivacional. Eu vou tentar aqui derrubar alguns mitos, mas também sacramentar outros conceitos que são importantes, principalmente naquilo que se aplica à ISO 9001. Então estamos estudando agora o capítulo 5, liderança, e a primeira cláusula pessoal, liderança e comprometimento. A gente entra numa subcláusula chamada generalidades, que tem uma porção de letrinhas. Tudo ali é auditável. Mas eu vou mostrar para vocês o principal, aquelas coisas que a gente mais tem que se preocupar. Líderes têm uma função na empresa, eles comandam o espetáculo. Então nós vamos mostrar como é que isso funciona na visão de um sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9001. Esse item generalidades, ele coloca uma série de comprometimentos naquela lista de letrinhas que tem ali. Comprometimento com prestação de contas, recursos, com manter a melhoria contínua no sistema, integrar o sistema ao negócio, engajar as pessoas. Tudo isso, qualquer líder que queira ter seguidores comprometidos, vai fazer. Primeiro, ele tem que dar um motivo para essas pessoas o seguirem. Assumiu posição de liderança, tem que saber fazer o que está aqui. Exemplos. Os diretores mensalmente participam da reunião de análise crítica do desempenho. Os mesmos trazem para a reunião uma análise dos resultados e indicadores do mês, soluções de problemas encontrados, bem como propostas de melhoria, incluindo os recursos necessários. Isso é papel de líder, meu pessoal. Isso faz com que o cara não vá na reunião apenas para ser um coadjuvante. Isso faz com que ele se torne protagonista do processo. Ele quer ver melhores resultados, ele quer comprometer pessoas com metas, ele quer poder ver os seus indicadores em um patamar cada vez mais alto de resultados. E ele não traz só problemas, ele traz soluções. Consulta a equipe e traz soluções. Isso é liderança. Pessoal, não precisa alguém da ISO 9001 dizer isso para nós. Qualquer líder comprometido fará isso. Outro exemplo, os diretores foram capacitados em cursos de liderança e evidenciam práticas rotineiras de direção e apoio junto aos seus liderados para eficácia do SGQ. A norma ISO foi muito sábia em colocar um requisito que fala que um dos deveres da liderança é engajar, dirigir e apoiar. Pessoal, isso aí não são palavras que representam sinônimos. Engajar significa mobilizar pessoas, trazer elas para a mesma causa. Mas para isso eu preciso ter a habilidade de trabalhar com dois elementos essenciais do mundo da liderança. Qualquer curso decente de liderança apregou esses dois elementos. O primeiro, direção. O segundo, apoio. O que é dirigir? É dar a direção. É dizer para as pessoas para onde elas necessitam ir. Como elas devem se conduzir. Direção é prerrogativa, sim, da liderança pessoal. Eu, como líder, tenho o dever de dar a direção. Principalmente para os novatos. Principalmente para aqueles que estão entrando na equipe. Principalmente para aqueles que estão inseguros. E essa direção se manifesta através de procedimentos bem definidos. Que instruem adequadamente as pessoas. E, obviamente, através de treinamento. Para dar habilidade para as pessoas cumprirem esses procedimentos. E o que é o apoio? O apoio, pessoal, é para aquelas pessoas que já estão há um pouco mais de tempo na empresa. São pessoas que já estão numa curva de possível desmotivação. Como é que eu reanimo essas pessoas? Não tem mágica, pessoal. Eu tenho que dar algum tipo de incentivo. Vou reconhecer o mérito. Vou colocar essas pessoas em trabalhos mais desafiadores. Compatíveis com o nível de desenvolvimento que elas já atingiram. Não vou relegá-las a situações secundárias. Isso é papel de líder. Dar o apoio na hora certa. Alguns exemplos de direção e apoio pessoal. Como é que a gente sabe que uma pessoa está dirigindo os seus liderados? Todos os cargos de liderança da organização cobram de suas equipes, por meio de auditorias de rotina, o cumprimento dos procedimentos do SGQ estabelecidos. Pessoal, cobrar é atributo de líder. O líder sabe o jeito de cobrar. Ele deu a direção. Ele deu o procedimento. Ele deu a capacitação. Ele deu a habilidade. Por que não cobrar? Se ele tem autoridade para isso. Ele vai falar isso de um jeito humano, de um jeito decente, de um jeito que as pessoas aceitem esta cobrança de uma forma natural. Bom líder sabe dirigir equipes. Como é que eu sei que um líder está apoiando a sua equipe? Todos os cargos de liderança da organização fazem reconhecimento público aos empregados que se destacam na conformidade e eficácia do SGQ. Quando eu vejo um destaque, eu tenho que reconhecer. Não é apenas o feedback negativo que impera no bom líder. Pelo contrário, ele adora dar feedbacks positivos. Porque daí, isso é um indicador de que a equipe está desempenhando. Aquele reconhecimento honesto, sério. Aquilo que faz realmente a pessoa se sentir melhor. Porque ela olha para trás e vê o que ela fez. E ela olha para frente e vê o líder lhe reconhecendo. Isso é apoiar. Próximo requisito, pessoal. 512. Foco no cliente. Bons líderes não perdem o foco. E num sistema de gestão da qualidade, o foco é o cliente. E ele consegue passar isso para toda a sua equipe. Principalmente comprometendo-os com o aumento da satisfação. Então, aqui um exemplo. Considerando que o principal requisito do cliente é entregas no prazo, a alta direção cobra rígidos controles nos processos de produção e logística. É óbvio, né, pessoal? Eu não vou escrever entregas no prazo como algo fantasioso na minha política. É porque eu quero ver aquilo acontecendo. E os maiores responsáveis, os maiores guardiões são os líderes. E eles não fazem nada sem as suas equipes. E aí, usando o que a gente acabou de explicar, com direção e apoio, eles conseguem mobilizar os mais inseguros, os novatos, através da direção, da confiança, da segurança dada pelo líder e também os mais veteranos ou os nem tão motivados diante do tempo que já estão na empresa, através do apoio, do reconhecimento, do incentivo. Pessoal, isso não é difícil de fazer. Se você entender o que é dirigir, se você entender o que é apoiar e souber mesclar isso no dia a dia, no momento certo, a gente chama isso de liderança situacional, na situação certa, você estará fazendo o seu papel de líder. Pessoal, uma das responsabilidades da direção, definir a política da empresa. No caso aqui, uma política da qualidade. Então, um dos principais papéis que a alta direção tem que desempenhar é o desenvolvimento da política da qualidade. Aqui temos um exemplo. Política da qualidade de uma empresa de agronegócios. Atender as expectativas dos clientes através da melhoria contínua de produtos, serviços e do sistema de gestão da qualidade. Bem como do atendimento aos requisitos aplicáveis de forma a segurar a sustentabilidade econômica da organização. Simples, porém, objetivo, direto. Não precisa fantasiar, não precisa contratar uma empresa de marketing para fazer um slogan motivacional, pessoal. Basta reunir aquilo que você quer de principal. Aqueles compromissos que certamente você quer assumir. Você vai fazer uma política para atender expectativas de cliente. Você vai fazer melhoria contínua de produtos, serviços e de sistema de gestão da qualidade. A norma cobra que você tenha uma atenção especial aos requisitos aplicáveis, mas o principal, eu não vou fazer tudo isso gratuitamente. Eu vou fazer para que eu tenha a sustentabilidade econômica da minha organização. E quando eu estou falando isso, pessoal, eu estou falando de lucro, rentabilidade, que não é nenhum pecado, é a essência de uma organização. Organizações que não têm sustentabilidade econômica têm deficiências e elas acabam causando um mal para a sua função na sociedade. Não é isso que se quer. A política da qualidade visa declarar ostensivamente para todas as partes interessadas o que nós queremos do nosso sistema de gestão da qualidade. Como nós queremos. Pessoal, em quatro linhas você consegue fazer isso. Outro exemplo importante, quando a norma fala ali, que forneça uma estrutura para o estabelecimento de objetivos da qualidade. Cada compromisso assumido na política tem que ter o desdobramento na forma de um objetivo mensurável. Senão não faz sentido, senão vira eslogans que eu não consigo gerenciar depois. O exemplo dois mostra bem isso. Nessa mesma política, definição de indicadores de desempenho para todos os compromissos declarados na política. Um exemplo dentre esses compromissos, para aquele que fala em atender as expectativas dos clientes, estão vendo aqui, o indicador índice de satisfação de clientes é apurado a partir de uma pesquisa. É obrigado a fazer isso? Não, mas essa empresa objetivou através do seu compromisso uma mensuração. Ela quer ter certeza da eficácia do seu sistema. E todos os esforços para aumentar essa satisfação serão apreciados através dessa pesquisa. Tem outras formas de fazer? Obviamente que tem isso. O mais importante, assuma aquilo que você sabe que vai cumprir. Ou, se ainda não tem certeza, aquilo que você vai perseguir obsessivamente. Eu quero chegar lá. Pessoal, não há sentido em se escrever uma política, em se declarar uma política, se ela não é comunicada. E a comunicação pessoal não precisa ser nenhum espetáculo hollywoodiano. É simplesmente através de quadros, banners, adesivos, murais, internet, reuniões, muito importante, porque aí a gente cobra nas ações do dia a dia, a aplicação da política, na integração de novos contratados, os novatos, aqueles que precisam de algo mais para se engajarem na nossa proposta, e outros eventos, diálogos de sensibilização para o entendimento e aplicação da política. As pessoas têm que entender, através desse processo de comunicação, como elas podem aplicar essa política no seu dia a dia, no seu trabalho. Não interessa a complexidade. E pessoal, tudo isso se concretiza através do item 5.3, onde devem ser definidos os papéis, as responsabilidades e autoridades organizacionais. Dito assim, parece uma coisa complicada. Pessoal, não é. Não existe organização sem clara definição de papéis, responsabilidades e autoridades. Não interessa o tamanho. Se você fizer uma empresa, você e a sua esposa, tem que ficar claro nessa organização o que você faz e o que a sua esposa faz. Senão, é um salve-se quem puder. Cada um faz o que quer e o que pensa sem ter a responsabilidade por seus atos. Não é isso que se quer de um sistema de gestão da qualidade. Pessoal, e as ferramentas? As mais usadas por aí, organogramas, descrições de cargo e função, muito usado. Aí entram também os perfis de cargo. Instruções de trabalho, quando eles indicam quem faz o que, o executor. Atas de reuniões, quando as saídas definem decisões irresponsáveis. Planos de ação, 5W2H, nesses W e nesses H já estão definidos quem faz e quando faz. Ordens de serviço, coisas do dia a dia que definem o que fazer naquela data ou naquela semana. Enfim, pessoal, a todo instante nós estamos, através desses instrumentos, definindo papéis, responsabilidades e autoridades. Sempre lembrando, responsabilidade é a capacidade de responder por. Então, um gerente, ainda que ele não execute todas as tarefas, não interessa. Ele assume a responsabilidade dos atos de seus subordinados, porque ele tem autoridade para cobrar, para prover recursos. Quem tem autoridade, tem responsabilidade. E autoridades organizacionais, são situações que definem o poder de fazer alguma coisa. Então, a autoridade para liberar um produto conforme ou não conforme, tem que ser designado alguém. A autoridade para aprovar a compra de um material. A autoridade para aprovar as decisões de uma análise crítica da direção. E assim, em todos os momentos em que a ISO cobra algum tipo de poder para que as coisas aconteçam. E os papéis, pessoal? A ISO pede vários papéis que não necessariamente serão permanentes. Eu posso ter hoje o papel de auditor interno e amanhã não ter mais? Qualquer que seja a associação de uma tarefa com o nome de uma pessoa e um prazo, haverá autoridade, haverá responsabilidade, haverá papéis. E a hierarquia assume as principais responsabilidades. Da alta direção, as gerências intermediárias, os líderes de primeiro nível. Todos têm responsabilidade sobre seus subordinados. Desta forma, não só a ISO 9001 funciona, pessoal. Qualquer empresa funciona quando os líderes têm consciência disso que nós estamos falando. Isso é liderança na prática. Esperamos que vocês tenham entendido a mensagem. Um grande abraço a todos.